Mas a voz do seu dublador que fez a coisa toda... É, ele faz também um outro desenho, velho. Ele faz um outro desenho também. Sim. Eu e um desenho no Brasil. Como você acha? É, é o Wender. Ele tá aqui. Vem pra cá. Salve de palmas. E aí? Tudo bem? Senta aí, senta aí. A cara do Oscar Filho, ele, rapaz. Ele, você, você, ele, o Wender, vai dublar hoje. A entrevista que você tá ouvindo é com a voz dele. Então na sua cabeça vai ter um nó agora. Porque você ouviu o Buddy sendo dublado pelo Wender, que é o Wender, que é o Buddy. Eu já estou confuso agora, nesse momento. Você fez alguma voz diferente pra fazer o Buddy? Não, eu uso a minha voz normal. Mas o que muda dos outros personagens é o espírito. Então eu tento entrar na energia, na pegada do Buddy. E aí, há tanto tempo fazendo, hoje já é uma coisa que eu olho pra ele e já sai. Posso fazer uma pergunta pra ele? Então, do... Por favor. Você precisa encostar sua voz de maneira diferente pra dublar? Não a voz, mas o ritmo, a maneira de falar. O ritmo, a maneira de falar. É assim que se faz um bolo no estilo Roboken, baby! É. Mas você poderia traduzir então agora o Buddy fazendo Bob Esponja? Porque ele também faz a voz do Bob Esponja. É verdade. Eu sou o Bob Esponja. É verdade. As minhas são ficam confusas. O que é que você faz? É o Bob Esponja? É o Bob Esponja? Eu gosto do Bob Esponja. Todo quem não gosta do Sponja? O lives in a pineapple under the sea. Bob Esponja, calça quadrada! Faz um texto aí do Bob Esponja pra gente. Ei, Patrick, vamos caçar águas-vivas e comer o bolo do Buddy com geleia de água-viva. Uma salva de palmas para ele! Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente porque tem muito mais aqui no canal do Prochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem sketch, tem de tudo. Fica ligado.